Chegando lá se tu não mexe com ninguém Pode ter certeza ninguém mexe com você Mas nós viemos de formar para o mundo inteiro Cidade de Deus também é Rio de Janeiro Cidade de Deus também é Rio de Janeiro E aí DJ, tá fazendo o que? Nada? Trabalhar vagabundo! Quebra tudo sangue bom! O vamos invadir, vamos invadir ali 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 Tiranda, cirandinha, vamos todos tirandar Cidade de Deus, deve a todos pra que parem de brigar Ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Escute esse rap que nós vamos cantar Pedindo aos amigos pra se conscientizar Chega de brigar no baile, isso eu peço a você Se tu não acabar com a briga, ela acabar com você Mas é melhor, meu amigo, parar com a violência Porque se não todos nós vamos sofrer as consequências Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vida de Deus pede a todos pra que parem de vingar Ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Esse negócio de briga é apenas ilusão Pois então chega de briga e chega de confusão Vamos parar com a violência e também com a maldade Vamos juntar as forças com muita fraternidade Mas eu só quero te dizer que a paz é muito bom Hoje tu bate e apanha, amanhã tu tá no chão Estou em paz com a Baiana, estou em paz com São José Em paz com Nova Holanda, tu e te faz quem quer Morro da Primavera, engenho da rainha Purifica para Pedro, Jacaré e a Rocinha E desses três lugares eu jamais esqueceria É do Morro do Adeus, Nova Brasília e Olaria Também a cruzada, Água Santa e Sassu Tem o Morro do Macaco, dos Prazerizou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Cidade deus, dez, a todos daqui parem de brincar Vamos lá, ciranda, cirandinha, vamos todos Chega de pancadaria ou o baile vai parar Então se liga meus amigos no que estamos cantando Eu sou o Doca, eu sou o Cidinho É o bonde aí voltando E voltando com muita garra pra de novo empolgar Massa funkeira sofrida, tá na hora de mudar E quando eu digo mudança, é mudança em geral Pobre, preto, rico ou branco, todos num bonde legal Vou mandando forte abraço, não podemos esquecer Nossa família do Borel e do bonde da CDD Nós terminamos esse rap com muita empolgação Para todos os rapazes fica um aperto de mão E para todas as gatinhas do nosso coração Toca aí, Fidinho, lhe manda um abraço e um beijão Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Cidade deus, dez, a todos pra que parem de brincar Ciranda, cirandinha, vamos todos então Chega de pancadaria ou o baile vai parar Chega de pancadaria ou o baile vai parar Vamos invadir, vamos invadir ali O baile Vamos invadir, vamos invadir ali Com paz e amor Vamos invadir, vamos invadir ali Ó, não peida não, hein Vamos invadir, vamos invadir ali Aaaaaa